Por que eu me perdi no céu da sua boca? Quando eu vi já tava sem roupa E prazo na noite toda Adeus tarde da minha adrenalina Desde o jeito que me alucina Virou minha metanfetamina Mas pera, eu não costumo me apegar Mas eu gostei de tu negar Minha roupa tu veio tirar E na minha cama a gente foi parar Parou, me olhou, sorriu, virou Pediu, sentou, sentiu, gostou Teu frio passou com o meu calor Oh, oh, oh Falou que o seu corpo era um papel E que o meu corpo era uma caneta Pediu pra eu te fazer sentir no céu E não parar de botar nada Na gaveta do criado Tenho meu blusão dobrado Pode usar, tá sossegado Que hoje tu dorme aqui E hoje tu vai ver estrela Aqui no céu do meu quarto Te pego por cima de lado Depois fica aqui Porque eu me perdi no céu da sua boca Quando eu já tava sem roupa Embraçando a noite toda Deve estar na minha adrenalina Desde o jeito que me alucina Virou minha metanfetamina Eu gosto quando você vem e me domina Me prende, puxa, fala que eu sou sua mina Eu vou tirando meu biquíni na piscina Sua pressão sobe quando minha bunda empina Me chama, me leva, pra cama Eleva, me achama, dropa na minha onda Pega um lego pra gente fazer fumaça Traz seu vinho pra botar na minha taça Faz um chá pra gente ficar de boas Esquenta o clima, posso depois me abraça Sua cama é uma ilha Seu corpo é uma trilha Que eu vou percorrendo até cintana só Camisa tem meu cheiro, sua boca o meu batom No teto tem o espelho e na playlist o nosso som Porque eu me perdi no céu da sua boca Quando o vídeo tava sem roupa Embraçando a noite toda Deve estar na minha adrenalina Desde o jeito que me alucina Virou minha metanfetamina Porque eu me perdi no céu da sua boca Quando o vídeo tava sem roupa Embraçando a noite toda Deve estar na minha adrenalina Desde o jeito que me alucina Virou minha metanfetamina Oi, oi-oh, 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 oi-oh vi ta Oi-oh, oi-oh, oi-oh Vi ta Oi-oh, oi-oh, oi-oh Vi ta Oi-oh, oi-oh, oi-oh Legenda Adriana Zanotto